Galera, espera só um pouquinho, eu vou começar agora, então, compartilhar a tela e vocês vão ver o videozinho de boas-vindas, tá certo? Vamos lá, hein? Eu não guardo a minha mão. Vou te palmoçar para a galera que esqueci, é verdade. Pronto, te ver agora. Só para a gente ver o vídeo, a gente já volta a conversar, tá bom, gente linda? Se liga só nas boas-vindas, então. Olá, seja bem-vindo ao Neito e Portas Abertas 2020, nossa primeira edição online. O Núcleo de Educação Integrada da Fundação HOME tem como missão promover uma educação transformadora que conecta os conteúdos acadêmicos com a vida e o cotidiano dos nossos alunos. Eles ocupam o papel central do processo educativo e, como protagonistas, são instigados a resolver problemas, pesquisando, investigando, criando hipóteses e soluções criativas para resolvê-los. Desta forma, eles desenvolvem competências e habilidades essenciais para o mundo que vivemos. Tenho certeza que vocês hoje apreciarão o trabalho que eles desenvolveram durante esse ano. E, como protagonistas, as crianças dos segundos aos quintos anos investigaram e exploraram sobre assuntos e seus interesses, aprimorando seus conhecimentos sobre as diversas áreas do conhecimento. E hoje estarão aqui para apresentar para vocês suas descobertas. E é isso mesmo. Esse momento só veio nos mostrar e reforçar o quanto é importante as relações, o quanto é importante a troca, o compartilhamento de ideias, o diálogo, o quanto é fundamental e vital a parceria entre a família e a escola. O Núcleo de Educação Integrada prioriza o desenvolvimento socioemocional. Nossas crianças são vistas como um ser complexo e são desenvolvidas de forma global. Elas são preparadas para o mundo. E o Neio de Portas Abertas é uma oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho melhor esse percurso. Esse percurso voltado para o olhar cuidadoso e significativo. Agradecemos a todos pela presença e participação e aproveitamos para parabenizar todos os nossos alunos e alunas e professores pelo excelente trabalho que desenvolveram. Obrigada a todos e bom Neio Portas Abertas. Vem para o Neio. Boa, pessoal. Gente, todo mundo conseguiu ver as boas-vindas das coordenadoras e da diretora? Legal, né? Não, porque minha perna ficou preta. Eita! Olha o que eu fiquei. Oi? Eu fiquei assim, ó. Eita, Sarinha. Seguinte, gente. Para a gente continuar o nosso encontro agora, galera, vamos dar um bom dia para o nosso corpo, pode ser? Vamos chacoalhar esse esqueleto aí, e se não, você sabe que enferruja, né? Ficar muito tempo parado, né? Bora, então, pessoal? Se tiver alguém aí do seu lado, confida ele ou ela para participar com você, e vamos dar um bom dia para o nosso corpo, tá bom? Galera, eu vou ativar o grupo de vocês, a gente já vai começar, e aí, a gente dá continuidade, vou ativar o grupo só para vocês ouvirem o somzinho daqui, certo? O nosso somzinho tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, nós estamos estudando hip hop, então, bora aquecer um pouquinho o nosso esqueleto e também dançar juntos, pode ser? Vamos lá? Bora, Helena, bora, então, Aninha, bora, Sara, vamos, Miguel, Aninha também, Emily, quer dizer, a Júlia, desculpa, e o Héctor, vamos lá? É isso também, adora que eu não falei, beleza? Gente, é o seguinte, então, eu vou lá para trás e vamos chacoalhar esse nosso corpo, beleza? Bora, então, começar. Vocês sabem que a gente começa pelo começo. Gente, vamos começar com pescoção, então, olhando para o lado esquerdo e direito, pode ser? Vamos lá? É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e segura olhando para o lado. O corpo está para frente, mas o pescoço está olhando para o lado. Se tiver alguém do seu lado, pode dar um pãozinho, mandar um beijinho. Troca de lado. Beleza, gente, vamos olhar para cima e para baixo, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Segura lá em cima. Para baixo. Deixa a mãozinha em cima da cabeça aqui, ó. Não faz força com pescoço. Último exercício de pescoço. Vamos girar quatro vezes para o lado e quatro vezes para o outro. Bora, assim, ó. Um, dois, três, quatro. Troquei. Um, dois, três, e quatro. Beleza, gente. Vamos para os pulsos agora, que a gente está usando tanto para ficar no computador, né? Fecha os pulsos aqui para frente e vamos dobrar para dentro e para fora. Yeah. Isso aí. Boa, galera. Agora sim a gente vai fazer a garra de tigre, lembra? Garra de tigre. Aperta forte. Isso, é, peraí. E solta. Aperta. E solta. E vai acelerar, mandando energia positiva para todo mundo. E bom fim de semana, hein? Yeah. Acordamos os dedinhos, os pulsos. Vamos para a musculatura do antebraço agora, gente, ó. Mãozinha de anjo, que vocês são. E vamos empurrar para o lado esquerdo e direito, ó. Aí. E aí. Legal, gente. Está ótimo. Agora a mãozinha de garça para baixo. Isso. E vamos fazer aqui quase o comprimento chinês, certo? Ai. Troca de lado e outro pulso aqui para dentro. E vamos com a outra mão. Comprimento chinês. Ai. Está ótimo, gente. Vou lá para trás para a gente ir para os ombros, beleza? Ó. Afasta um pouquinho os ombros. Joga o quadril para o lado. Fecha o cotovelo. Vai abrir o braço e jogar o quadril para o outro. Fechou? Abriu. Fechou? Abriu. Vai. Vai. Yes. Está ótimo, gente. Beleza. Tá lindão, tá lindão, tá lindão. Pode parar. Calma. Solta o braço para frente agora, ó. Bem grande. Isso. Dois juntos. Boa. E para trás, vai. Aí. Está ótimo, people. Deixa o corpo cair para o lado e espreguiça bem grande lá. Troquei de lado. Troquei de lado. Beleza, gente. Está ótimo. Segura agora o corpo velho na frente do corpo aqui. E vamos na altura do ombro segurar isso. O braço. Olha para o outro lado e pode sentir só. Troca de braço. Beleza, gente. Segura aqui em cima, ó. A zona de morcego lá em cima. Mão na pontinha do corpo velho. Segura aí que eu só vou passar a música. Não vai embora. Fica aí comigo, hein. Não vai embora. Vai me deixar aqui. Espera aí. Fica aí nesse bração. A gente já vai trocar. Quem já fez um braço pode fazer o outro. Beleza? Bora lá, então. Galera, é o seguinte. Agora é hora do passinho. Vocês lembram do passinho? Vamos fazer o passinho, gente. Assim, ó. Afasta a perninha e o braço. Yes. A gente vai cruzar uma perninha na frente da outra. E cruzar o braço aqui, ó. Vamos. Aê. Abriu, perna e o braço. Cruzou de novo. Boa. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Vai acelerar, ó. Uh! Yeah! É isso aí, pessoal. Boa! Boa! Pode parar com uma perninha na frente. Quer dizer, uma perninha afastada da outra. Vamos descer em cima de um joelho e pro outro. Vamos com o braço junto, ó. Um. Um, dois, dois, três, quatro. Acelera, vai! Boa! Pega embaixo, pega embaixo. Pega no meio, pega no meio. Vai lá em cima, bora para a vida. Aê! Pode parar em uma das perninhas aí. Respira. E vamos colocar as duas mãozinhas lá embaixo na perna esticada. Vai! Troca de perna. Agora a outra perninha. E vamos lá embaixo na outra. Tá ótimo, pessoal. Vamos segurar uma perninha só aqui atrás, ó. Quero ver quem desce aqui uma perninha só. Boa, Miguelzão. Boa, Helena. Isso aí, atorão. Troca de perna, vai! Vamos acordar o joelho, ó. Na linha da cintura, o meu quadrinho aqui. Vou lá embaixo, acordar o joelho. Se estravar, porque você está ficando crocante, hein? Segura aí embaixo. E é isso aí. Sem cair, hein? Vamos colocar as duas mãozinhas aqui no chão. E subir só o quadrinho lá pra cima, tá? Ó, deixando estendidas as pernas. Vamos lá, Helena. Bora, galera. Entendeu? Bora! Boa, tinta, galera. Não dá pra não dar pontinha. Segura aí. Uma perna aqui em cima. E solta o teu nozelo. É o último exercício. Aí. Troca de lado. E... Tá ótimo, pessoal. Show. Já acordamos o nosso corpo. Deixa eu chegar perto de vocês aqui. Uh, parar o nosso som. Que agora esquentou, né, pessoal? Agora esquentou. Tá calorzinho aí? Gente, é o seguinte. Como está muito calor, vocês sabem. Se nós estivéssemos aqui no nosso ginásio maravilhoso, eu diria, para tudo. Parem as máquinas. Agora é hora de você dar uma respirada. Se você quiser tomar uma água e ir no banheiro. Só não vai tomar água do banheiro, tá bom? Volta aqui quando vocês puderem, tá bom, gente? Gente, Fidinho, quem quiser ir tomar uma água, eu vou tomar minha água aqui também, tá? Já. Vai e bate. Espera só, pessoal. Voltar, a gente continua. Boa, o Hectorão está com seu copo de água ali. Show. Ó, já estou começando a derreter aqui, gente. Calor é tudo de bom, né? Eu prefiro calor do que ao frio, na verdade. Nós também, né, Miguel? A minha mãe está tomando café e acabou de esquentar o corpo. Ô, coisa boa. Café é tudo de bom também. Gosto muito de café. Ela vai esquentar mais ainda. Esquenta mesmo. Café é ótimo, né? Para esquentar o corpo também. E aquecer os neurônios, né? Antes do café, a gente fica meio zumbi. É isso aí. Todo mundo está de volta, então, seus bonitos? Beleza. Gente, senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. Faça uma dancinha. Imite uma galinha. E presta atençãozinha. Vocês sabem que eu só faço esse escândalo com vocês quando eu quero chamar a atenção de vocês, certo? People, nós viemos estudando uma coisinha mesmo que tem tudo a ver com a temática das cidades que vocês estão estudando. Hip-hop. Desce de rua. Olivalentes. Opa, alguém já mandou no meio, assim, hip-hop, desse jeito. Nossa, lindo. Só para contextualizar quem está vendo aí, de repente, também. Bom, nós, então, estávamos estudando um pouquinho sobre hip-hop, porque é um tema que diz respeito do ambiente urbano, da cidade, né? Ou das ruas, enfim. Agora, vocês estão estudando isso também com as professoras, né? Vocês estudaram a formação da cidade, inclusive de Santa Bárbara, não foi? Exatamente. E aí, nós juntando aquilo que vocês tinham escolhido, né? Lembra que vocês escolheram circo, cross kids e dança, né? Na modalidade de dança, nós estávamos aí, nós estávamos não, estamos estudando um movimento que, como que chama mesmo, alguém já falou? Dança de rua. Não, peraí, agora vocês já estão falando tudo o que quer. Mas calma, o que a gente estava estudando mesmo? Hip-hop. Ah, isso, beleza, hip-hop. Exatamente, people, legal. E o hip-hop surgiu em que país mesmo, galera? Esqueci. Estados Unidos. Eita, quase, ó. Exatamente, alguém falou Canadá, mas falaram Estados Unidos aí também, isso aí. Beleza. O neurônio está fiado, hein, gente? Pessoal, então a gente lembrou que o hip-hop vem dos Estados Unidos. Agora, o hip-hop é uma coisinha só? Não. Não, só. Arte. Ele é a grande... Arte, dança. Arte. Arte. Boa, legal, legal, legal. Ó, com a arte vocês têm uma artista de mão cheia, né, que ensina vocês tudo quanto é tipo de arte. Vocês viram que a arte do hip-hop é o grafite, né? E a Gabi, é claro, que pode também nos ensinar muita coisa sobre arte nesse aspecto. Agora, indo para o nosso corpo, a gente mais... A gente falou um pouquinho, falou um pouquinho não. A primeira coisa que nós falamos sobre o hip-hop, como vocês disseram, foi sobre as danças. Como que é mesmo a dança do hip-hop, gente? Dança de rua. Opa! Eu ia perguntar se era o balé, se era o forrozinho, né? Como que é a dança de rua, então? Street dance. Ô, louco! O pessoal tá muito bilingue, gente. Legal. Dança de rua ou street dance. Exatamente como as senhoras e os senhores disseram agora. Legal, gente. E aí, eu falei para vocês que existem cinco estilos de dança de rua, de street dance. Lembra disso? Tinha uns que pareciam o robozinho, que era o cramp, né? Um que parecia que a pessoa não tinha osso, né? Que era o pop, tinha o locking, o break, o freestyle, né? Legal. E vocês conheceram todos esses estilos. Legal demais. Agora, lembra que eu disse para vocês que nós juntamos uma galera de todos os segundos e terceiros, ou seja, segundo e terceiro, A, B, C, D e E, e fizemos um videozão, um filmão com a galera tentando fazer street dance. Bora ver os nossos amiguinhos aí dançando? O que vocês acham? Vamos lá? Então, beleza, gente. Espera só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Vai aparecer o seu e a minha. Sempre. Sempre. Colocando o áudio. Colocando. Ah, pessoal, se vocês puderem fazer a gentileza de ativar o mudo, para todo mundo poder ouvir o sonzinho do nosso vídeo, certo? E aí a gente vai prestigiar os nossos amigos dançando, tá? Eu vou ativar o mudo de vocês e a gente já volta a conversar. Beleza, seus lindos? Bora lá, então. Atenção. Vou soltar, hein, galera? Beijinho, tudo bem? Eu vim aqui gravar um vídeo do dançando hip hop, tá? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a gente não tá falando de música, people? É, exatamente. Opa, exatamente, exatamente. Alguém falou aí, qual que é o estilo de música mesmo do hip hop? Rap. Isso. E vocês se lembram que o rap é uma junção de palavras em inglês, né? Rhythm, ritmo, and poetry. Poesia. Lembra disso que a gente conversou? Poesia, vocês arrasaram nas rimas, né? Tipo assim, rima é quando a gente brinca de juntar algumas palavras que vão combinando, né? E aí nós temos uma poesia, uma rima. Por exemplo, se liga só, galerinha. Daqui a pouco acaba nossa aulinha. Daqui a pouco vai acabar nossa aulinha. Fiquei, dei uma gaguejada aqui. Gente, é o seguinte. Então, a rima é quando nós combinamos as palavras e fazemos uma poesia. Agora, o ritmo do rap pode ser feito por um saxofone? Ou é feito por um? DJ. Yeah, boa. Pelo DJ. O DJ pode construir o ritmo da música do rap, mas também tem músicas que são construídas com a... Como que chama mesmo quando a gente faz sons com a boca? Certinho, olha o som meu. Peraí. Ô, boa. Beatbox. Falaram aí. A Ana Beatriz quer fazer um beatbox ao vivo. Faz aí, Ana. Quero ver. É isso aí, galera. Gente, tem mais um filminho do pessoal fazendo beatbox e as rimas. E, ó, tá cheio de astros e estrelas aqui na nossa chamada que estão lá nesse vídeo, hein? Vocês querem ver, pessoal, o videozinho de rimas e beatbox? Sim! Demorou, então a gente já volta a conversar. Se liga só, então, o que esses bonitos e bonitas fizeram de rimas e beatbox. Ó, vou começar a compartilhar a tela com vocês. Pra isso, eu vou ativar o mudo de novo, tá bom? Se liga só, galera, que agora vai começar nosso festival de rimas e beatbox. Yeah, baby! Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês certinho. Tcham! Pronto, pessoal. Daqui a pouco já vai aparecer pra vocês aí a minha telinha. E já tem um astro e uma estrela aí que vocês acham que conhecem, que estão já começando o nosso vídeo. Se preparem. É três. É dois. É um. Tcham! 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 Me deixem para a escola, me deixem para a escola. Ei, Sérgio, a gente está aqui, levando um rei para a galera, se liga nossas rei, nós vamos para fugir. Alô, rapaziada, eu vou falar para a real, sou a Alice, sou do Ney Minha, minha filha real, se liga nossas rei, nós vamos nessa beatbox, é demais, se liga, faz amor, alegria e muito mais. Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou fazer o beatbox. . . A CIDADE NO BRASIL 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 Não? Sim Vocês já vão encher o coxinho? Já vão almoçar? OEEikal Vai ter a aula da Fer Vai ter a aula da Fer Depois da sua? A aula da Fer Hoje não Hoje a Fer também Está com uma outra turma Mas nós os veremos de novo Terça-feira Amanhã é domingo Seguro para terça Daqui 3 dias Vai passar rapidinho Beleza? Pessoal, quem gostou, bate palma Um beijo pra vocês Eu vou lá na minha vó, vou fazer churrasco Ah, tudo bem, muito bem Proteja, bom almoço, tá bom? Gente, um beijo, um queijo Vou nessa agradecendo a sua paciência A sua audiência Um beijo Tchau, pessoal Tchau, tchau, gente Um beijinho Um beijo Falou, pessoal Tchau Continuem curtindo as portas abertas Tchau, tchau